Qual a melhor maneira de eu pisar? Será que eu aterrizo com a ponta do pé, com o meio do pé, com o calcanhar? Então eu quero dizer aqui pra você, a melhor maneira e a mais correta de você aterrissar o pé é a sua, a que você desenvolveu desde criança e você não deve mudar isso. Por que, Tiago? Porque é o seguinte, se você aterriza com o calcanhar e simplesmente você decidiu eu vi um atleta e me falaram que deve aterrissar com a ponta do pé que é mais eficiente, eu vou correr melhor. O que vai acontecer? O seu tornozelo recebe um novo impacto, o seu joelho recebe um novo impacto, o seu quadril, a sua lombar também vai receber um novo impacto. Ou seja, a sua musculatura não está preparada. A sua musculatura da panturrilha, a sua musculatura da perna, do quadrisque, da parte posterior da sua coxa, da parte de trás, pra você entender melhor. O seu quadril, os seus glúteos, o seu abdômen, a sua lombar, ela não está preparada pra receber um novo tipo de impacto. Então as suas articulações, elas sofrem com isso. Consequentemente, você vai ter dores e lesões.